Agora há pouco, hein? Daqui a pouco nossa equipe também indo para o local desse duplo homicídio. Tragédia. Uma mulher morreu após o incêndio na casa onde ela morava. Isso foi em Campina Grande. Talita Raquel da Silva tinha 30 anos. Jovem, nova. Ela estava morando sozinha no local. Meu Jesus, há dois dias. Meu pai foi para lá para morrer, senhor? Acou com os detalhes agora com o Marcão. Direto de Campina, Marcão. Um fato lamentável ocorreu na madrugada desta quinta-feira em que uma mulher de apenas 29 anos ela morreu carbonizada após o incêndio em sua residência localizada no bairro da Glória. Por volta das quatro horas da manhã de hoje, fomos acionados via CIOP para se deslocar até o bairro do Glória 1 aonde teria acontecido um incêndio, uma residência. A equipe do corpo de bombeiro já se encontrava por lá. De imediato seguimos para o local e foi encontrado no interior da casa uma mulher chamada Talita Raquel. Ela tem em torno de 29 para 30 anos. Ela era usuária, né? Como também bebia muito. Teria chegado lá nesse local, que é uma casa de aluguel, em torno de dois dias. E provavelmente ainda vai ser investigado, né? Vai ser feita a perícia, como já se iniciou pela madrugada. É um curto-circuito, ela queimou-se, incendiou lá a residência com vela no uso do crack. Infelizmente, vítima fatal. Sargento, quem realizou a retirada da vítima de dentro do imóvel? É um vizinho. Um vizinho lá que quebrou o portão e abriu lá a porta, né? Porque a casinha já estava toda em chamas, né? Muita fumaça. E acionou o 193, corpo de bombeiro. E de imediato chegou o local. Depois eles acionaram a nossa central de informações. E a perícia, né? A perícia, a polícia científica. Como também com a chegada do delegado ao local. Para iniciar toda a investigação. Em seguida, o corpo foi levado para o Unumol aqui de Campina Grande. Exatamente. Foi, seguiu para o Unumol. Para fazer a autópsia, né? E toda a investigação lá no próprio local. E, veja só, uma jovem, ó. A foto dela, uma jovem. Tritânios aí, estourados. Ó, aí, a alcoólatra, como disse o delegado. Usuária de droga, coitada, né? Morava sozinha. Aí morreu queimada. Uma jovem, poderia estar trabalhando, produzindo. Estava numa vida de sucesso. Mas a vida é feita de escolha, né? Aí ela escolheu essa vida. E sozinha lá, dormindo. Quando eu tive esse incidente, pode dizer assim, ela morreu queimada dentro da casa. Que tragédia.